Amigos do Portal JC 24 Horas, pela força do hábito vamos dizer bom dia, mas a notícia não é nada boa. Acaba de falecer em Terezina o sanfoneiro Isomar. É o Isomar, que nós falamos hoje pela manhã do sofrimento dele de mais de 40 dias no hospital esperando uma vaga. Pois é, ele ontem teve um impacto, a gente começou a fazer uma corrente de orações pedindo a Deus que desse um início diferente para esse Isomar, do que foi dado para o Isomar motorista, mas a vontade de Deus fala mais alto e aconteceu. Agora há pouco eu recebi um áudio da filha dele, chorando aos prantos, falando do falecimento. Eu não quis acreditar, eu liguei para ela para ter a certeza realmente que são notícias que a gente não quer passar para ele. Mas ela confirmou, a mãe dela tinha ligado para ela e claramente essa é a notícia que a gente passa para vocês, essa notícia triste do falecimento do sanfoneiro Isomar. Nós estamos indo agora lá até a casa dele, ver como é que está a família e a qualquer momento a gente volta. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Boa tarde, eu passei 24 horas com você.